Ora mais uma vez, muito boa tarde, falo novamente de reportagens da Virgínia no momento em que as entidades oficiais da Câmara Municipal, Bombeiros Voluntários, Bombeiros Municipais e outras entidades oficiais, já se encontram aqui no Centro de Festas em Alvega para a abertura oficial do Sertame, hoje dia 27 de junho de 2019. Estava sempre as entidades oficiais da Câmara Municipal e outros civis e militares, já se encontram aqui para a abertura do Sertame. Entretanto, as consultinas são jusitanos, também já estão aqui preparadinhas, assim que houver ordens, para começarem também a tocar aqui umas modinhas, aqui de volta, aqui deste Alicine de Festas. Portanto, vamos aguardar que o Sr. Presidente da Junta de Alvega dê instruções para que as consultinas comecem, na verdade, a tocar. Portanto, o Sr. Presidente da Junta, o Sr. Neó, mais conhecido para o Neó, peço desculpa, pelo nome, mas claro que é mais conhecido para o Neó, de maneira especial, chegou aqui a este Recinto de Festas para a abertura do Sertame. Só aguardamos que o Sr. Presidente da Junta faça um sinalzinho para que as concertinas comecem também aqui a pegar. O Sr. Presidente da Junta faça um sinalzinho para que as a homera, se encontramam também, O que é isso? O que é isso? Comecem a pegar, uma vez que o Sertame já foi inaugurado, a abertura já foi oficializada pelas entidades oficiais da Câmara Municipal de Abrantes. Desculpa lá, nós vamos começar a tocar agora. O que é isso? É da canaça. É da canaça. Esses concertinos já estão preparadinhas para começar também a sua atuação. Estamos aqui deste lado. O chapéu. Enquanto aguardamos pelas concertinas, estamos a fazer sinal das concertinas que só quando a comitiva andar um bocadinho mais para a frente, aqueles que começarão a tocar para interceptar a conversação entre as entidades oficiais.